Olá pessoal muito boa tarde tudo bem com vocês e quem não me conhece eu sou a Ana eu faço parte aqui da área de customer success na your views é com muito prazer que hoje nós vamos ter o nosso treinamento intermediário eu vi que já tem várias pessoas aí online né o Danilo pessoal da ateliê então quem tiver o online pode me mandar um oi aqui no chat tá bom pode falar por aqui nós vamos iniciar o nosso treinamento hoje vou ter muito assunto novo muita coisa bacana para estar abordando aí junto com vocês tá bom é para quem já acompanha né o webinar eu vou explicando cada um dos menus então quem tiver as suas dúvidas pode mandar aqui no chat tá bom que eu vou responder procurar responder todas as dúvidas é entre uma explicação e outra também eu vou abrir esse tempinho para dúvida então se eu tiver no meio da explicação pode mandar aqui também no chat que a hora que eu abrir o momentinho da dúvida eu vou ler aqui vou responder vocês fiquem bem à vontade tá bom é muito importante ter essa interação com vocês é muito importante saber quais são os pontos que geram dúvidas e assim tá sempre acompanhando vocês tá joia tá todo mundo me ouvindo bem tá todo mundo vendo a minha tela outro ponto muito importante me mandem isso se tiver qualquer probleminha com relação ao áudio com relação à tela a gente sabe que a conexão de internet sempre pode surpreender a gente né então mandem por aqui me notifiquem que aí eu faço a pausa para ajustar importante tá todo mundo sempre me ouvindo bem e vendo certinho tá bom pessoal da suplemento certo tá aqui sejam bem-vindos ao nosso web e é muito bom ter vocês por aqui bom gente provavelmente vocês que estão aqui comigo hoje né já passaram pelo meu treinamento inicial aí da da Airviews e certamente surgiram algumas dúvidas né com isso a finalidade desse treinamento é mostrar como você pode melhorar o uso da ferramenta da Airviews como os relatórios ajudam a extrair os dados providos pela nossa ferramenta em estratégias para o seu negócio então é o principal ponto é esse tá eu quero tá auxiliando vocês com todos esses pontos e hoje eu vou abordar um pouquinho sobre disparo de e-mail consulta de pedidos como engajar através de outros canais a parte de personalização de templates eu vou mostrar para vocês também como tá fazendo isso cupom de desconto utilizo não utilizo como eu posso ligar isso com a Airviews interagir com isso dentro da Airviews indicações nos e-mails como eu posso personalizar as indicações e a melhor parte que é acompanhar os resultados de tudo isso então eu vou te mostrar onde você consegue acompanhar esses resultados e o que você consegue fazer esse é o objetivo desse treinamento tá bom bom gente antes de mais nada né eu quero que fala um pouquinho da questão de disparo de e-mails na solução da Airviews é possível visualizar quantos e-mails foram enviados para os clientes avaliarem além de saber quantos desses e-mails converteram em avaliação isso é muito bacana não sei se todos vocês conhecem mas é um gráfico que a gente tem dentro do nosso dashboard eu vou sair um pouco da apresentação e eu vou entrar no próprio dashboard para mostrar como chegar nesse gráfico e como saber como anda eu vou fazer um disparo de e-mail que essa é a principal premissa que a gente precisa começar eu tô aqui dentro do dashboard da Airviews tá jóia então aqui eu tenho essa abinha analytics ela fica aqui meio escondidinha quando você clica nela e eu tenho esses dois gráficos aqui e antes de mais nada você tem que definir o período que você quer analisar então aqui ele fica como padrão sempre os últimos três dias aqui eu vou colocar todo o período para apresentar para vocês e eu vou colocar um gráfico com várias cores e não sei se vocês conseguem ver mas conforme eu vou passando o mouse em cima e deslizando o mouse em cima desse gráfico ele vai mostrando para vocês datas e dentro dessa data quantos e-mails foram enviados nessa data esses e-mails que foram enviados quantos foram abertos quantos quantos foram clicados quantos se tornaram reviews escritos e reviews totais além de apresentar isso para vocês de uma maneira numérica aqui eu apresento também em porcentagens então você consegue identificar como que tá a taxa de e-mails enviados tá vendo que bacana aqui embaixo eu também tenho a parte da legenda onde a gente explica explica né o que que significa cada uma das cores que tá apresentando aqui no gráfico e aqui você consegue acompanhar então o que que isso pode te ajudar né poxa no meu dia a dia o que que isso pode ajudar você tá vendo que muitas vezes pode não estar chegando reviews para vocês pode estar acontecendo mil fatores então o primeiro ponto que você tem que ver é o disparo de e-mail poxa não tá chegando review eu venho aqui vou buscar e vou entender nossa eu tô enviando 10 e-mails desses 10 e-mails dois foram abertos isso tá uma taxa boa não sei se vocês sabem mas é super normal essa questão eu tenho uma taxa de e-mails que enviados dessa só uma porcentagem que vai ser aberto review escrito é bem menor com relação ao número então você tem que realmente analisar esse passo a passo poxa a galera tá abrindo meu e-mail igual aqui é eu tive 21 e-mails enviados desses 20 foram abertos poxa a taxa de abertura tá muito boa se fosse pequena taxa se fosse de 21 um tivesse aberto nossa minha taxa tá muito baixa as pessoas não estão abrindo o meu e-mail será que a abordagem do cliente tá tanto tá sendo tão é menos chamativa na verdade será que eu posso alterar esse assunto de e-mail para tornar esse meio mais atrativo atrativo para o meu cliente pelo menos abrir o e-mail então isso gera esses insights para vocês beleza o cliente ele abriu e ele clicou dentro do e-mail poxa o texto corpo do texto que eu tô colocando lá dentro do do e-mail tá atrativo tá com uma comunicação bacana se esses e-mails clicados se vocês tiverem com uma taxa pequena nossa será que eu preciso mudar o texto mudar o tipo de abordagem para tornar um pouco mais coerente para aumentar e início você consegue ver reviews escritos e reviews totais então isso pode ajudar vocês melhorarem um pouquinho na parte da operação tá entender melhor o que que tá funcionando na tua loja o que que não tá se você chegar aqui puxar e ver que nossa eu tive zero e-mails enviados nossa vou lá na minha plataforma deixa eu ver o que que tá acontecendo com os pedidos que não tá chegando aqui para ir viso na integração tá tendo algum tipo de problema com os status na plataforma então tudo isso ajuda muito vocês entenderem a parte operacional o como que tá a tua loja como que as pessoas estão vendo essa dinâmica de e-mail e com vocês tá bom não sei se todos vocês conhecem ou já conheciam esse relatório aqui da your views ele é um relatório que ajuda muito eu quero que vocês compartilhem um pouquinho da experiência de vocês vocês já conheciam é algo que vocês costumam usar no seu cotidiano no dia a dia é compartilhe um pouquinho isso comigo tá aqui embaixo eu tenho esse outro gráfico que são os e-mails reenviados para avaliação né isso que é bacana lembrar vocês que poxa eu mandei o e-mail a primeira vez para o cliente ele clicou ele abriu né ele clicou mas ele não avaliou então a minha avisa ela tem essa regrinha padrão onde 30 dias depois esse período também é totalmente personalizável podem aumentar ou diminuir é 30 dias depois é reenviado e-mail para uma retentativa com o cliente tá então por aqui você consegue acompanhar como que tá o índice desses e-mails que estão sendo reenviados se tá atrativo se não tá e tudo mais tá jóia esse era um dos gráficos que eu queria mostrar para vocês que podem ajudar bastante eu quero saber se você sei se vocês têm dúvidas com relação a isso se vocês já conheciam e contem um pouquinho o que que vocês acharam que é importante eu ter esse retorno de vocês tá e como que tá as taxas da tua loja se você não conhecia eu acho que agora é o principal momento tá para vocês conhecerem e explorar em um pouquinho mais um pouquinho mais a taxa de envios tá bom e olha o Danilo falou aqui que ainda não conhecia bacana Danilo depois você dá uma olhadinha viu vamos usar melhor o pessoal da suplemento certo que bom ai que bacana gente muito bom muito tranquilo tá voltando aqui para a apresentação né agora eu vou falar um pouquinho sobre consultar os pedidos né gente então na solução da your views é possível você forçar um disparo de e-mail manualmente para um cliente então muitas vezes por algum motivo eu tive algum problema em determinado pedido o e-mail ainda não foi enviado de maneira automática você consegue forçar isso manualmente aqui dentro da your views nós temos um menuzinho onde você consegue consultar os pedidos e entender realmente o que que tá acontecendo com esse pedido o que que foi feito com ele através da your views e isso é bacana para vocês pegarem mais esses casos esporádicos aqui dentro do dashboard quando você vem nesse menu aqui ó configurações e-mail é o primeiro eu vou esperar ele abrir aqui embaixo ó no rodapé aqui você consegue ver sobre os assuntos os templates agradecimento os dias de espera acho que até em outros treinamentos eu cheguei a compartilhar esse menu com vocês mas o que eu quero chamar atenção é aqui para baixo esse consultar o envio de um e-mail quando você coloca o número de um pedido aqui e você consulta por ele ele aparece bem detalhado para você o que que aconteceu com esse pedido se você quiser forçar tem lá o botãozinho para forçar para disparar o reenvio tem quando foi enviado tudo bem detalhado lá então para você que tá acompanhando mais no dia a dia pode pegar os casos mais esporádicos e começar a consultar por aqui começar a entender o que que tá acontecendo ficar mais por dentro da tua operação eu acho que isso é super relevante não é mesmo para vocês entenderem e é bacana vocês começarem a utilizar ele fica meio escondidinho aqui dentro desse menu começa a consultar mais os seus pedidos a ver o que que tá acontecendo e assim reportar melhor o cliente e assim disparar o e-mail e tudo mais tá eu vi aqui que teve algumas dúvidas o pessoal da ado esse gráfico tem como a gente saber para quais clientes os e-mails foram enviados é foi bacana você ter perguntado isso eu vou eu vou detalhar um pouquinho mais à frente a questão de quando dispara um e-mail e ele não não é enviado mas sim é pelo aquele gráfico do analytics que foi o primeiro que eu compartilhei com vocês você consegue saber os e-mails que foram enviados ele aparece as taxas de disparo de meio e enviados né para avaliação e qualquer porcentagem quantos destes foram reviews escritos tiveram sucesso mas à frente só aguarda um pouquinho que eu vou explicar mais a fundo essa questão de e-mails que foram reenviados avaliados e não avaliados quais atitudes tomar quais ações tomar com relação a eles tá bom o pessoal da utplash já conhecia mas agora temos uma ideia melhor de como usar acompanhar poxa super bacana isso aí e essa questão do consultar pedidos é algo também que é muito bom para vocês utilizarem tá e agora eu vou entrar exatamente nesse ponto que o pessoal da ado perguntou bom então aqui eu tô compartilhando com vocês que é um menuzinho relatório que nós temos dentro da your views depois eu vou mostrar o caminho dentro do dashboard que além de forçar um redisparo a possibilidade de saber por período quais pedidos foram ou não avaliados para você utilizar essa informação você só precisa ir lá no nosso de mim tá relatórios pedidos avaliados e nessa página que eu coloquei aqui um exemplozinho para vocês é você consegue acompanhar então tem o id do pedido o nome do cliente o e-mail o status que esse pedido tá se foi disparado se já foi enviado se tá pendente se foi cancelado aqui eu tenho a pergunta x né foi avaliado não não foi avaliado ou sim e o que que é o mais interessante é tem a url da página de avaliação então vou dar um exemplo bem prático para vocês poxa eu mandei o e-mail para o cliente ele eu sei que foi enviado e eu sei que ele não avaliou o meu e-mail caramba mandei o e-mail cliente não avaliou né e aí eu tenho um canal com meu cliente além do e-mail vamos supor eu tenho um atendimento pelo whatsapp eu tenho atendimento pelo facebook eu faço atendimento via direct instagram eu tenho todos esses canais que eu tenho liberdade com cliente liberdade por falar com cliente eu tentei por e-mail por algum motivo eu não consegui engajar ele eu não consegui que ele clicasse e avaliasse você pode vir aqui buscar por um período específico enfim se o cliente não avaliou copiar essa url e compartilhar com teu cliente pelo canal que você tem maior liberdade compartilhar pelo whatsapp pelo face pelo instagram por onde você quiser e dessa maneira quando o cliente clica nessa url ele é redirecionado para o teu site para página de formulário onde ele vai estar avaliando produto onde a chance dele avaliar é muito maior então isso é muito bacana que você começa a abrangir atender o cliente por x canais ou quantos canais você quiser então utilizem essa funcionalidade utilizem esse relatório ele pode ajudar muito vocês tá acho super bacana aqui dentro do dashboard eu vou mostrar aqui ó quando você vem no dash principal relatórios cliquei aqui em relatórios ele vai abrir o submenus eu tenho o último aqui ó pedidos avaliados cliquei aqui em pedidos avaliados eu tenho aqui ó todos eu consigo aplicar o filtro que eu mostrei para vocês tá aqui o id do pedido o nome do cliente e-mail foi enviado sim ele avaliou não eu venho aqui ó clico aqui em cima copiar url pronto basta você disponibilizar para o seu cliente por onde você quiser então pessoal que tinha me perguntado pessoal idado atelier até o os demais eu acho que isso é muito legal comecem a utilizar comecem acompanhar esse passo a passo isso tá muito bacana é bem recente esse relatório e ele veio justamente para utilizar e agora aquele momentinho da dúvida nossa que bom que vocês gostaram essa função é o máximo mesmo para você começar a interagir com seu cliente não sei se vocês já conheciam ficou alguma dúvida com relação de como pode ser feito como filtrar como compartilhar e foi tranquilo pessoal dado é já sabia dessa opção também conhecia e me contem aí um pouquinho tem muito cliente que tá recuperando muito review trazendo muito review para loja através dessa funcionalidade por conseguir abordar o cliente em outros canais e aí você pode mandar url para ele o legal que quando ele clica na url ele já cai dentro do teu site poxa que bacana posso levar o cliente para o meu site de uma maneira muito prática muito é clean né e isso ajuda bastante sim com certeza danilo isso deixa o cliente bem mais próximo e assim você pode também é fazer uma busca vamos supor a gente tem a regrinha padrão que vai enviar o primeiro e-mail 30 dias depois vai enviar o segundo então você pode puxar pelo filtro lá de período por 30 dias após 30 dias todo mundo que foi reenviado e não avaliou e daí você faz a recuperação dos reenviados que não foram avaliados tá bom o Marcelo Oi Marcelo tudo bem com você que bom ter você por aqui tem como exportar essa lista então como eu falei essa é um relatório bem novo aqui na your views tá é já tem algumas demandas para fazer a exportação por enquanto eu ainda não tenho esse filtro esse relatório ele fica aqui dentro do nosso dashboard mas já está na nossa na nossa lista das próprias das próximas tarefas para poder fazer tá bom para poder exportar no Excel por enquanto ainda não tem mas assim que tiver essa exportação que eu acredito que não vai demorar muito eu vou tá avisando para vocês tá bom Marcelo e aqui por enquanto você só tem os filtros que é o ID do pedido uma data inicial uma data final e aqui você pode até ticar ó tá vendo se você quer filtrar os que foram avaliados ou não e aí isso traz uma listagem bem mais assertiva para você mas isso já foi algo que me pediram tá e aí assim que tiver a opção de exportar também eu aviso tá bom é bacana vocês terem gostado desse menu um e eu acho que foi bem tranquilo né eu vou continuar aqui com o nosso webinar e outro ponto que eu quero falar com você é sobre essas questões de disparos de dias para poder disparar o e-mail como que funciona muitas pessoas me perguntam Ana onde que eu posso alterar o que que eu faço às vezes quero aumentar quero diminuir aqui e quais seriam essas tratativas tá e aqui quando você vem em configurações e-mail e como eu falei para vocês tá alguns clientes acabar acabam me reportando esse problema e a maior das vezes a maioria das vezes é um erro de configuração de disparo de e-mail os clientes falam poxa na mandei o e-mail para o meu que o e-mail foi enviado para o meu cliente avaliar antes mesmo dele ter recebido produto é tive algum problema com relação a isso onde eu posso ver quantos dias onde que eu configuro para poder disparar esses e-mails tá é para isso é só seguir esse passo a passo que eu mostrei para vocês configurações e-mail nessa página que é até aquela que eu mostrei anteriormente onde que você tem a opção consultar o pedido aqui em cima é você pode identificar esses três campos então eu tenho aqui o dias de espera antes de disparar o e-mail o dias antes de forçar disparo por um pedido faturado e o dias para reenviar um e-mail tá então aqui eu tenho essas três opções como eu já expliquei anteriormente como que funciona o pedido ele vai passar desde o momento da compra da compra do cliente vai gerar um número de pedido esse número de pedidos vai passar por todos os status da sua plataforma então até ele chegar lá no último status que pode ser um entregue finalizado enfim vai começar a se contar uns dias para poder disparar o e-mail então é esse primeiro aqui ó dias de espera antes de disparar o e-mail aqui nesse exemplo da conta demo tá dez dias então dez dias após o pedido ter chegado no último status da plataforma dez dias após isso nós vamos disparar o e-mail para o cliente pedindo para ele avaliar porque temos como padrão dez dias muitas vezes o cliente acabou de receber o produto ele ainda não teve uma experiência ele ainda não conseguiu utilizar então a gente acredita que dez dias conforme alguns estudos é um tempo hábil para ele tá utilizando esse produto para ele poder ter uma experiência sem compartilhar ela com você você não pode perder o o timing do cliente às vezes você envia o e-mail ele acabou de receber você envia ele não vai avaliar porque ele ainda não tenho que contar às vezes você espera muito deixa passar muito tempo após a compra ele também não avalia porque já passou o time dele ele já nem às vezes não lembra mais não quer compartilhar aquilo então tem que ser algo bem coerente e isso pode variar de loja para loja então é importante você conhecer fazer bem a tua operação saber quantos dias para enviar o que que eu posso fazer como que tá isso para poder colocar aqui tá e outro ponto importante dias antes de esforçar de forçar um disparo por um pedido faturado o que que seria isso poxa o pedido o cliente fez a compra né o pedido tá passando por todos os estados lá da plataforma chegou no status emitir nota fiscal por exemplo chegou nesse status travou teve um problema ficou travado lá não foi para frente não foi para trás ficou lá parado poxa se esse pedido que é um caso esporádico espero que isso não aconteça com frequência ficou lá parado um prazo de 20 dias aí eu vi os entende que tem que forçar um disparo que é um caso esporádico que tem que forçar para disparar e meio para o cliente tá então essa é esse tipo de configuração que também você pode aumentar pode diminuir de acordo com a necessidade tá bom e aqui por último eu tenho dias para reenviar um e-mail e aquela questão que eu mostrei para vocês que após 30 dias que o primeiro e-mail foi enviado o cliente não avaliou eu acabei o envio né o e-mail solicitando avaliação dele é importante vocês também entenderem qual que é o time do cliente é esse todos esses períodos aqui eles podem aumentar ou diminuir de acordo com a tua necessidade então nós temos o que já é configurado na ferramenta e isso você consegue também personalizar através desse menor após fazer todas as suas alterações você pode vir aqui e salvar tá bom e isso é algo que ajuda né muitas pessoas têm dúvida me perguntam onde tem que fazer isso onde fica centralizado isso na nossa ferramenta eu achei importante tá mostrando para vocês tá aqui eu tenho esse botão de configurar problemas de entrega então por exemplo lá tá tendo problema nos correios os correios não tá entregando também greve eu sei que não vou conseguir cumprir o prazo e não quero que você dispara e-mail então quando você vem aqui você configura e você consegue colocar os dias que você quer criar esse delay um início do período da regra e um fim então de acordo com esse período que você criou vai criar esse delay e não vai disparar o e-mail tanto é que da última greve dos correios que teve aí o aviso mandou um e-mail para todos os nossos clientes né notificando essa possibilidade a gente fez isso para todos os clientes criou um delay para não disparar os e-mails porque não queremos que vocês tenham avaliações negativas por este motivo tá bom então são essas as possibilidades eu quero que vocês me digam se vocês conheciam também essa questão de como configurar esses dias para poder disparar e-mail eu quero saber se ficou alguma dúvida também vocês podem me questionar fiquem bem à vontade com relação a isso o próximo tópico vai ser sobre personalizar templates de e-mail é um assunto também bem levantado que muitos clientes me perguntam e se ninguém tiver dúvida eu vou prosseguir tá bom e voltando aqui para a nossa apresentação e poxa aqui eu trouxe um exemplo bem bacana para vocês né alterar o assunto de e-mail de de avaliação e enviar um e-mail de agradecimento gente existem vários tipos de e-mails que podem ser disparados pela reviews muitas pessoas não conhecem acha que é só o e-mail de review que possibilita o e-mail de review é a base então você tem lá o e-mail de review que vai ter o textinho básico vai ter o assunto de e-mail e o assunto do e-mail de agradecimento de review onde vocês podem personalizar o que que é importante o agradecimento de review é um e-mail que você pode habilitar automático para sua loja então cliente passou dez dias que ele recebeu o produto a gente vai disparar o e-mail de review aí ele vai clicar lá ele vai avaliar a hora que ele finalizar essa avaliação se esse agradecimento de review estiver ativo ele vai receber um segundo e-mail poxa patrícia obrigado por ter comprado queremos agradecer a compra feita e tudo mais isso é bacana com base nisso você consegue desenvolver vários tipos de ações né então você consegue criar ações como cupom de desconto por exemplo eu devo utilizar o cupom de desconto deve engajar o meu cliente como posso fazer isso aqui eu coloquei o exemplo da forever lease que ela habilitou essa questão do cupom de desconto e criou essa ação onde todos os clientes que avaliam os produtos dele ganham algo em troca ganham um incentivo enfim um brinde tudo mais então o primeiro e-mail de review poxa patrícia obrigado por ter comprado aqui na fora veliz é agradecemos muito neto a compra pedimos aí para você avaliar o produto avaliando os nossos produtos você concorre é um super brinde é um super super cupom de desconto a patrícia foi lá clicou né ela respondeu as perguntinhas finalizou a avaliação dela na hora que ela finalizou a avaliação ela vai receber esse segundo e-mail foi patrícia foi a ver eles gostaria de agradecer a avaliação do produto sua avaliação importante esse texto que a gente coloca né ele é todo personalizável viu então você consegue criar o teu meio de comunicação com ele poxa conforme prometido tô te mandando aí um cupom de 5% de desconto para sua próxima compra eu espero que você goste isso é legal que você pode colocar aqui utilize o código xpto abaixo na sua próxima compra e ganha esse desconto então você consegue criar essas automatizações esse tipo de de engajamento onde todos os clientes que comprarem eles podem concorrer alguma coisa todos os clientes que comprarem podem ganhar um cupom de desconto ou algo do tipo e além de ter incentivando o teu cliente avaliar trazendo essa avaliação para tua loja você tá é incentivando a recompra né então a chance dele você pode voltar e voltar a tua loja para utilizar esse cupom de desconto é muito grande uma das perguntas muitas pessoas me perguntam mas Ana como que eu faço isso onde que eu personalizo o que que eu preciso fazer para personalizar tá E aí e aqui eu tô compartilhando é passo lá tá a solução da e aí você é possível personalizar os templates do site e e-mail disparados tá para acessar você precisa ir lá no admin personalizar template aí você pode escolher o template desejado vamos supor aqui ó e meio de review bom então aqui vai abrir essa tela de html para vocês é você sugerimos que sempre seja alterado por um especialista então você vai precisar de alguém que entenda um pouquinho de html entenda de css para colocar isso para você tá e aí você pode também poxa não tô com segurança de colocar isso na your views me manda se html pronto envia isso para o meu time técnico assim eles colocam aqui dentro da da sua ferramenta esse código para você e você consegue até salvar preso visualizar ver como que tá ficando eu vou mostrar isso dentro do nosso desse board seria aqui ó o menu o personalizar clicou no menu personalizar vai abrir o submenu você vem template e o template você vai clicar em e-mail aqui vai abrir exatamente aquela tela que eu tava mostrando para vocês e-mail de review o html aqui gente aqui fica todo o corpo do texto e você pode fazer todas as alterações poxa quero ver como que tá ficando salvar e para visualizar ele vai gerar esse linkzinho aqui para você cliquei no link poxa abrir uma nova tela onde eu consigo ver como que tá ficando o meu template de e-mail bacana tá tudo certo tudo maravilhoso eu quero que entre em a produção salvar e publicar versão é importante ter muito cuidado para se salvar e publicar versão porque é a partir do momento que você clica ali todos os próximos e-mails serão disparado com as alterações que vocês fizeram tá bom então se ficou com alguma dúvida se tá inseguro manda html para o meu time técnico eles colocam para vocês e aí vocês ficam mais tranquilo com essa questão que o e-mail tá certinho tá aqui voltando para apresentação e eu tenho um exemplo aqui ó do cupom de desconto aqui ó você precisa só geral cupom de desconto lá na tua própria plataforma então posso ir lá determinar um período e eu quero ver qual que é o retorno que isso vai me dar poxa vou deixar esse cupom ativo no período de três meses e isso o cpf só pode fazer uma vez um cpf por vez e vou colocar isso no meu e-mail de agradecimento de review então seria basicamente isso a personalização do e-mail de agradecimento de vídeo de review é a mesma então você vai não personalizar template e-mail tá e aí você coloca o cupom de desconto lá você consegue personalizar o html tá bom eu tô falando bastante eu quero saber se tá bem claro se tá confuso está todo mundo conseguindo acompanhar vocês já conheciam dessa possibilidade dentro da sua ferramenta e se for ficando com dúvida pode mandando aqui tá bom e outro ponto importante é a questão da vitrine eu não sei se vocês conhecem dessa possibilidade mas no próprio e-mail tanto o e-mail de review quanto agradecimento de review logo abaixo no rodapé aparece e indicações e essas indicações dentro da your views você consegue personalizar elas todas todos os e-mails enviados vão as indicações qualquer diferença maior vez ela tem uma regra padrão que a regra de comportamento então clientes que compraram e compraram também isso é o que você já tem regrinha padrão para todos o padrão de comportamento para todos poxa Ana mas a regrinha padrão não tá funcionando não tô tendo uma recompra boa não tô conseguindo é ter um retorno com isso vamos personalizar essas indicações você consegue colocar essas essas indicações para serem mais assertivas né então poxa para todo mundo que comprar o produto x eu quero que indique o produto y eu quero que indique produtos complementares então se a pessoa acabou de comprar um notebook por exemplo eu não quero que indique outros notebooks porque a probabilidade dela comprar outro notebook é muito baixa eu quero que indique mouse eu quero que indique fone eu quero que indique câmera produtos que são totalmente complementares e que a chance dela comprar é muito maior tá poxa como que eu faço para configurar isso como que é feita e aqui dentro do dashboard também gente eu tô voltando aqui para a telinha principal você vai vir aqui em configurações e esse menor escondidinho que tem aqui ó indicações de produtos por categoria eu cliquei aqui nas indicações bom e aqui eu vou criar as minhas regrinhas vamos lá adicionar eu vou selecionar o produto e para todo mundo que comprar este produto e para todo mundo que comprar este produto eu quero que indique este ou este ou este ou este eu vou salvar essa regrinha e ela vai ficar salva aqui dentro então todo mundo que comprar já vai seguir essa regrinha mas Ana, eu preciso personalizar para todos os meus produtos isso vai dar muito trabalho não, você não precisa personalizar para todos os que você criar personalização a gente vai seguir as regras que você colocou da personalização e os que você não criar vai ficar na regrinha padrão de comportamento como já está atualmente então você pode ficar bem à vontade para personalizar apenas produtos chaves poxa, não, vou dedicar um tempo para isso quero personalizar todos bacana, vai lá, personaliza, cria as regrinhas aqui dentro o importante é você saber que existe essa possibilidade e começar a extrair um pouco mais disso eu vi que tiveram algumas dúvidas também o pessoal dá suplemento certo se for pequenos ajustes podemos solicitar para vocês alterarem pequenos ajustes com o que? de HTML? de mudança de template? porque nós já temos um template padrão que ele é configurado certinho para você se você quiser apenas colocar o cupom de desconto beleza, você pode nos enviar o cupom de desconto a gente coloca aqui dentro mas qualquer tipo de personalização mais a fundo do que você já tem padrão aí eu preciso que realmente me mande o HTML porque vai ficar exatamente da maneira como você quer vai ficar tudo muito certinho, tá? pessoal da ADO, né? se eu quiser utilizar esse cupom de desconto o próprio e-mail gera um cupom automaticamente? é o mesmo cupom para todos os clientes, certo? não, o próprio e-mail não gera um cupom automaticamente o que você precisa fazer? você tem que ir na plataforma você vai criar o cupom e aí vamos supor cupom e our views por exemplo, cupom 5% de desconto 10%, enfim você vai colocar esse cupom dentro do e-mail e todas as pessoas que comprarem e avaliarem vão ter o mesmo cupom e aí as regras que você cria para o cupom que é dentro da própria plataforma você pode definir um período que ele vai ficar ativo você pode definir quantas vezes o mesmo CPF pode utilizar que assim você limita um pouco mais esse cupom, tá bom? espero ter tirado a dúvida se alguém mais tiver dúvida também por favor, se pronuncie e não se cale para sempre eu vou continuar aqui, tá? e agora, para não estender muito o nosso call falei bastante hoje eu quero falar sobre resultados que é uma parte muito boa da our views também no dashboard central o primeiro gráfico que a gente tem na aba de resumo é possível visualizar as vendas que a our views trouxe para a sua loja antes você precisa conectar com o Google Analytics o processo é muito simples então, para quem não está conectado ainda com Analytics conecta é muito importante você saber como que está os resultados como que acompanhar tudo isso de uma maneira bem detalhada então é bem prático você vai ter um iniciar aqui, integração a gente vai direcionando todos os passos do que é preciso é bem rápido e fácil então, se você não está conectado ainda conecta só para eu explicar um pouquinho como que funciona toda vez que o cliente ele clica em alguma vitrine our views ele clica no e-mail faz algum tipo de acesso através da our views na tua loja a gente meio que rastreia esse cliente através de uma UTM nossa com base nisso e com base nos dados do Analytics também a gente consegue identificar quais foram vendas que vieram através de um canal da our views lembrando a ferramenta o intuito dela principal não é gerar retorno tangível isso é uma consequência na verdade da boa utilização da nossa ferramenta então, se você é uma pessoa que personaliza as vitrines que responde no tempo hábil que modera que interage com seus clientes tudo isso faz com que você tenha um retorno com a nossa ferramenta não só um retorno em SEO em conteúdo e qualificação para a loja mas sim um retorno monetário e isso é uma coisa que é sempre em segundo plano mas que você pode ter também tá bom? então, olha que bacana além de trazer SEO além de trazer conteúdo qualificar trazer insights a gente também pode trazer um retorno monetário e fazer com que a ferramenta se pague praticamente isso não é legal? então, para quem já está conectado com o Analytics você consegue aplicar um período específico e identificar qual canal está convertendo mais qual canal está me trazendo maior venda e tudo mais poxa, bacana, né? como que é isso? eu vou mostrar aqui no Dash também você vai clicar aqui, ó na tela principal deixa eu voltar aqui aqui é o nosso Analytics você vai colocar aqui no canto direito tem um filtro para buscar para o período então você pode definir o período que você quer buscar aqui tem todo o período é, realmente essa é uma conta demo eu não vou conseguir mostrar o resultado para vocês nela mas no de vocês vai estar bem diferente vai ter aqui e quando você está vendo que aqui tem uma interrogaçãozinha quando você clica nessa interrogação ele abre uma nova tela para você onde ele detalha o passo a passo através de quais vendas que vieram esses retornos então ele vai abrir uma tela assim para vocês com o ID do pedido a data do pedido o valor e a origem desse pedido aqui embaixo eu tenho até uma explicação de todos esses status da origem, tá? acho que aqui na apresentação fica um pouquinho melhor para eu mostrar para vocês então aqui eu peguei uma conta fictícia no caso esse cliente aqui aplicou um período ele teve 12 vendas e foi este valor clicou aqui na interrogaçãozinha ele vai abrir a tela que vai mostrar aqueles períodos lá quais foram os canais então quais são os canais que podem me trazer um retorno financeiro Ana? me diga eu tenho aqui o e-mail de avaliação que é o próprio e-mail que é enviado para o cliente que tem a vitrine que ele pode clicar e voltar a comprar que no momento que ele clica para fazer a avaliação ele é redirecionado para o teu site então ele pode estar fazendo uma nova compra as indicações de produtos de produto por e-mail que é a vitrine que eu falei que fica post no Facebook nós temos integração com o Facebook onde é feito um post do produto lá a partir do momento que o cliente clica na fotinha do produto ele é redirecionado para a tua loja isso pode trazer um retorno ele pode fazer uma compra através do nosso portal do Loja Confiável também o cliente clicou lá no portal pesquisou pela tua loja visitou a tua loja e fez uma compra o e-mail de agradecimento que é aquele e-mail que você pode colocar o cupom de desconto que eu acabei de mostrar que o cliente clica lá faz uma recompra isso pode trazer um retorno para você pedido realizado após receber uma resposta de pergunta então o cliente utilizou lá perguntas e respostas fez uma pergunta você respondeu logo em seguida ele fez uma compra isso pode te trazer um retorno também e outros esse outros é o que? muitas vezes não é possível obter detalhes sobre a origem da venda em geral o sistema ele pode embaralhar as tags UTMs e Orviso o cliente pode navegar por infinitas telas e assim a gente não consegue definir mas a gente sabe que foi por algum ponto e Orviso tá joia? eu vi aqui que tiveram algumas dúvidas deixa eu ver gente eu perdi onde eu crio o e-mail de desconto pessoal da Outplash fica tranquila o vídeo vai ficar gravado aqui no nosso canal do YouTube então depois se você quiser voltar um pouquinho vou estar explicando onde que você cria o e-mail o e-mail é lá no personalizar templates depois eu te mostro isso certinho suplemento certo habilitei agora o Analytics normal aparecer zero por enquanto? sim é normal tem um período para poder sincronizar o Analytics com a AirViews mas provavelmente depois você consegue buscar por mais períodos e aí vai aparecer para vocês certinho tá bom? gente no mais tem mais alguma dúvida mais algum ponto que vocês querem que eu explique o nosso webinar está chegando ao fim passou super rápido hoje eu quero agradecer muito a presença de cada um de vocês é bom saber que consegui tirar as dúvidas consegui auxiliar nesse momento eu espero muito ter ajudado vocês se vocês ficarem com qualquer dúvida pode mandar e-mail para sucessodocliente arroba yourviews .com.br estou deixando aqui para vocês o e-mail qualquer dúvida que vocês tiverem podem entrar em contato comigo com o nosso time na verdade de sucesso do cliente tá bom? espero vocês no próximo webinar eu vou ter um webinar voltado avançado na verdade ele não vai ser nem intermediário ele vai ser avançado onde eu vou falar só da parte analítica onde eu vou apresentar só os gráficos da yourviews e vou explicar a cada um deles para que eles servem o que eles podem ajudar ou não esse webinar avançado vai ser voltado para isso então vocês que passaram pelo webinar inicial e o intermediário vejam o avançado todos esses vídeos eles ficam gravadinhos aqui no nosso canal do youtube então se você ainda não segue yourviews pode deixar o seu like aqui pode seguir para saber sempre quando tiver vídeo novo na nossa página e está sempre por dentro das nossas novidades tá bom? um beijo enorme para vocês muito obrigada pela presença de cada um e eu aguardo vocês na próxima tá joia? obrigada ai que bom que bom Danilo que você gostou muito obrigada eu vou fechar a sala aqui e aí não mais vocês podem me procurar viu? pessoal pessoal do ateliê sim nós vamos mandar convite de treinamento avançado pode ficar tranquilo nós vamos mandar sim é sempre eu envio procuro enviar sempre com os dias de antecedência e uma hora antes vou estar mandando para vocês mas segue aqui no canal do youtube que você também vai ser notificada tá bom? é a integração com o Zendesk que ao responder ele fica automático e liberado no site a integração com o Zendesk o pessoal dá suplemento certo por favor me manda isso por e-mail como não foi um assunto que eu abordei aqui no webinar vamos tratar isso por e-mail que aí eu te explico certinho como que funciona tá? a nossa integração com o Zendesk explico de uma maneira mais detalhada pode mandar no e-mail que eu coloquei aqui no no bate-papo sucessodocliente arrobayourviews.com.br tá bom? muito obrigada viu galerinha beijos e até a próxima